Bom dia, gente! Bom dia, galera! Sejam muito ainda mais um vlog diário. E, bom, estamos aqui do lado da minha janelinha, que tem uma aranha filha da mãe aqui, ó. Assim, ó, ela sabe que eu odeio ela. Eu não sei por que ela fica aí. Ela tá se mexendo, ai, filha, ela tá se mexendo, mano. Ela tá se mexendo, nossa senhora. Dá um, sério, vocês têm medo de aranha? Mano, é um... É muito, sei lá, dá vontade de gorfar, só de pensar. Tipo, teve uma vez que eu fui num museu que dava pra você pegar uma aranha na mão, que era uma aranha que não picava. E aí minha mãe foi lá, me incentivou, ah, caiu com esse trauma, não sei o quê. Porque quando eu era pequena, eu levei uma picada de aranha no pescoço. E aí, a partir daquele dia, eu tenho... Porque doeu muito, mano. Doeu muito. Começou a sair pulso, foi mó nojento. Aí eu peguei trauma de aranha. E aí, tipo, nesse museu que eu fui lá nos Estados Unidos na minha vida de 15 anos, que eu não queria fazer festa. Porque eu acho assim, festa gasta muito pra uma noite só. E eu sei lá, eu não curto. Eu prefiro viajar, tá ligado? E aí eu viajei. E aí, nessa viagem de museu, eu podia pegar uma aranha na mão. E eu peguei essa aranha na mão. Eu comecei a chorar, velho. Com 15 anos eu comecei a chorar. Porque não tem como, velho. É muito horrível. Mas, galera, eu tô aqui no meu quarto. Eu tô bem satisfeita com o meu quarto, tá ligado? Eu tô curtindo pra caramba do jeito que ele tá. Ali, meu violão, meus livros ali. Até parece que eu leio. Mas, eu li esse daqui. Eu não leio muito, não sou muito chegada em livro, mas eu li esse daí do Cristiano Figueiredo. Aqui eu tenho minha coleção de cofres. Tá tudo vazio pelo visto. Olha só. Tem nada. Nada. Isso aqui tem umas tranqueiras do Gag. E aqui tem umas moedinhas. Quase nada. Tudo de 5 centavos. Literalmente. Tudo de 5 centavos. Mas, beleza. Aqui tem minha bonequinha, meu reloginho. Meu livro de headstone, muito fera. Que tem, tipo, um monte de coisa de headstone dentro. Aqui a gente tem meu Blue Yeti. Com meu pop filter que eu coloquei esses dias. E tá adaptado nessa... Nessa... Nesse suporte aqui de microfone normal de cantar, sabe? Tipo... E, tipo... Eu adaptei. Aí ficou muito fera. Eu gostei pra caramba. E dá pra eu apoiar meu Razer Kraken aqui nesse espaço, cara. Muito fera. E aqui tem meu mousezinho, minha câmera, minha iluminação. E eu... Caraca, mano. Olha o meu cabelo. Olha o meu cabelo. Tá tranquilo, galera. Eu não sei o que a gente vai fazer hoje. Hoje é sábado. E eu não sei o que a gente vai fazer. A minha mãe foi na 25 de março. Porque ela vai comprar umas coisinhas pra festa do meu primo. Que vai fazer um ano. É porque ela tá fazendo essas decorações de festa, sabe? De mesa, de tudo. Ela tá fazendo. Meu priminho vai fazer um ano. Irmão da Bruna, sabe? Que canta pra caramba, velho. Sério, galera. Vou deixar na descrição o link do canal da Bruna. Mano, vocês têm que se inscrever, por favor, por mim, velho. Ela canta muito bem. Tá saindo um novo clipe dela. Tá saindo um monte de coisa legal, tá ligado? Então, vamos dar um apoio, tá ligado? Vamos dar um apoio. Deixa aí. Vou deixar no link da descrição. Se inscreve no canal dela. E vejam os vídeos dela cantando, cara. Ela participou do The Voice no passado. Muito fera, beleza? Galera, outra coisa. E meus pais... O meu pai e o Gag, eles estão na academia. Estão na natação, na verdade. Eles me chamaram pra ir na natação, só que eu odeio natação, cara. Eu não curto. Mano, na escola, tipo assim, tem competição de correr, né? Aí passa a sala inteira, eu prejudico a sala inteira de revezamento, cara. Porque eu não sei nadar. Literalmente. Eu nado uma tartaruga, mas pelo menos eu sei nadar, né? Melhor. Mas tranquilo. Aqui tem meu caderninho de anotações, cara. Porque eu tô pensando em um lugar pra colocar ele ainda. Mas de boa, galera. Eu vou adiantar uns vídeos aqui. Eu vou, sei lá, gravar. Não sei. Acho que eu vou gravar, aproveitar, né? Deixar prontinho os vídeos de hoje. Porque provavelmente a gente vai sair pra almoçar e pra jantar. Não sei. Não faço ideia. Não é verdade. Então vamos lá. Galera, eu tô tomando um cafezão aqui. Já gravei um Sky Wars. Muito fera. E, cara, a melhor coisa... Nossa, o café da manhã é, tipo, perfeito. Suco e pizza, velho. Nossa, pizza no café da manhã. É muito bom, cara. Pizza do outro dia, sério. Nossa, do Franca Peri, ó. Nossa. Nossa, já dá aquela... Meu papazinho tá aqui. Oi, papazinho. Nadou bem hoje? Nadou bem. Eiii. Nadou. 1.350 metros. Tá bom, né? Pra uma baleia? É. Tá brincando, gente. Mas o Gordinho tá bem, cara. Tá virando nadador profissional. Tô brincando. O Gal, ele nada quantos metros, mais ou menos? É... A orca? A orquinha? A orquinha. A uns mil, velho. Uns mil? Você nadou 1.300? É. Tá bem, então. Claro que ele vai falar que não, que não é só 1.000. Ele vai falar 1.100, 1.200. Porque o Gag sempre é assim. O Gag é exagerado. Mas beleza. Pegando aqui meu garfinho, minha faquinha. Agora vamos comer, cara. Porque comer é muito bom, cara. Ô, delícia. Vamos lá. Vamos lá, gordo. Tô chorando. Não, tô chorando. Eu tô chorando bem o cara muito. É a música do Gag, galera. Ele tá acompanhando música agora. Só a melodia. Eu acompanhando letra e o Gag é melodia, né, Gag? Eu tava... Acabei de compor uma música nova, galera. Que tem nada a ver com outros youtubers e tal. Eu achei que ficou bem fora. Vai saindo mais logo no canal. A gente pediu um rabibão. Um rabibis. E vamos comer. Porque comer é bom. Então beba. Cara. Isso daqui é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos comer. O que vocês pedem quando vocês vão rabibis, galera? Eu peço sempre três esfirras de queijo e dois miniquibis. Sim, eu sou gorda. Vamos comer. Oi. 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 Oi, 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 oi. Oi, gente. Eu sou o Flávio do Pia. Eu. Tô brincando. Tô indo. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte. Ontem foi um dia meio chato. Que a gente nem saiu de casa e tal. Eu literalmente só fiquei em casa. Fiquei gravando, editando. Eu já tenho um monte de vídeo adiantado porque eu vou viajar pro Rio que vai ter encontro de inscritos. Se você não tá sabendo que vai ter encontro de inscritos, eu vou deixar o link do vídeo que eu aviso do encontro de inscritos na descrição e também a página do Facebook. Tranquilo? Então, e o canal é minha prima pra vocês se inscreverem. Porque, cara, mano, eu fiquei sabendo que vai ter uma coisa muito real. E ela lançou um vlog. Vlog, tipo, sem ser de música. Ela lançou um vlog e ficou muito fera. Sério, eu rachei pra caramba. Ela falou de mim no vlog. Então, vamos fazer o seguinte. Vai lá nos comentários do vlog da minha prima e coloca hashtag Bibi escrava. Vocês vão entender. É só ver o vídeo. Mas coloca hashtag Bibi escrava lá nos comentários do vídeo da minha prima. Tranquilo? Mas, por favor, mano. Vocês tem que ir lá. Nossa, mano. Por favor. Vocês tem que meter hashtag Bibi escrava nos comentários. Vamos lá. Galera, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu ligar aqui a luz. Pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Que lindo. Ah, eu escrevi uma música ontem. Opa, pera. Linha. Boa. Eu escrevi uma música ontem, sim. Vai sair mais em breve no canal. Deixa eu limpar a lente. Limpei. Vai sair mais em breve no canal. Achei que ficou muito fera. E essa música vai ser muito fera. Porque não vai ser só eu que vou estar cantando. E não vai ser o gag também. E não vai ser minha prima. Vão ser pessoas que vocês gostam pra caramba. Eu tenho certeza. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, galera. Que minha mãe foi na 25 de março ontem. É um lugar que vende coisa falsificada e coisa... Sabe? Tipo, de camelô. É tipo a 25. Mas também tem coisas, lojas normais lá. A minha mãe, ela encontrou esse kitzinho de Minecraft. É um kit bem de boa, tá ligado? Não é nada muito bem feito e tal. Mas eu achei muito fera, cara. Eu achei muito fera. Muito fofinho. Aqui tem o Creeper. Tipo, pra vocês terem uma ideia, eles nem param em pé, ó. Não param em pé. Ó a minha unha, que linda. Eles não param em pé, galera. Então, eu tenho que colocar o Creeper apoiado em não sei quem. Apoiado em não sei quem. E aqui o meu bonequinho no Minecraft. Que eu vou deixar a loja aí na descrição. Se você quiser comprar, tranquilo? A descrição vai estar lotada. Eu quero que vocês passem todos os links da descrição. Tranquilo? Cara, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai lá na casa da minha avó. Na casa não. A gente vai em um restaurante japonês que tem que parar de casa. Porque hoje é aniversário da minha avó. Não sei se é hoje ou hoje é a comemoração. Não tenho certeza. Mas a gente vai num restaurante japonês. E eu amo restaurante japonês. Não porque, tipo, eu gosto de comida crua. Eu não gosto de comida crua, cara. Comida crua não dá. Não dá, não dá, não dá. Mas eu como, por exemplo, hot roll. E Chico César, que é muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Então, agora a gente vai pra missa. E aí depois a gente vai pro restaurante japonês. Tranquilo? Aí depois de tarde eu vou ficar adiantando os vídeos pra vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Galera, saímos agora do japonês. Onde a gente comeu lá. E tamo indo pra casa da minha tia. Que a gente vai cantar parabéns pra minha avó. E é isso aí, cara. Nossa, eu tô entupida de raterol. É muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Não, é que tem gordura. Falou porpeta, né? Mas tudo bem. Eita, vou estragar o jardim. Puts, grilo. Só se liga nas embaixadas. Só nas embaixadas. Tira, velho. Tira. Só nas embaixadas. Meu Deus. Nossa. Olha que perna mais feia. Nossa. 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 É um mito. Um mito. Vai. O Gag tem um mito no futebol. Vamos lá, ó. Vai, Gag. Você acha que é o Resente? Não se liga, ó. Resente. Ai. O Gag não dá certo com futebol. É tipo... Vamos ver o Gag agora. Vamos ver o Gag. É muito bosta a bola. Opa. Oh, fuck. A bola foi pro vizinho. Vai, vamos jogar logo. Diga... Vai, vai. Vai. Vai, vai. pay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.